Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E o Operação Cupido está no ar. Chama todo mundo, vamos ficar à vontade que hoje, sábado à noite, leve, animado, feito para a família e para as famílias brasileiras. E hoje, quem busca o amor é um gatinho, gente, um bofinho gato. Três meninas lindas disputam o coração dele, mas só vai ter espaço para uma moça. O que elas querem, a gente já sabe, mas quem dá as cartas aqui são os parentes, que se enfrentam em provas, gente, divertidíssimas. Funciona assim, o melhor de cada jogo leva 100 pontos e tem uma vantagem, que é revelar um pouquinho mais da garota. E quem se dá mal, olha só, perde 100 pontos e paga um mico. E a gente já viu tudo por aqui, não é bom esse mico não, então eu não indico. Isso vai ajudar o candidato na hora de escolher a sua metade. No final do programa, a pretendente diz se dá ou não dá match no boy. Vamos para o perfil do candidato de hoje. Gabriel Woshimoto tem 27 anos, modelo, promotor de eventos, nadador profissional. Nossa, tem um corpasso, né? Ele é uma praia, óbvio, né? Nadador profissional. Gimenez, curte andar de bike, assistir animes. Gabriel procura uma mulher cheia de energia, que se respeite tanto o corpo quanto a mente. Nossa, é uma coisa bem zen, hein, Gabriel? Então, pode entrar. Gabriel, bem-vindo! E aí, Gimenez? Tudo bem, Gabriel? E aí, prazer. Então, é nadador profissional? Já fui, já fui, já fui. Fui a minha vida inteira, praticamente. Mas agora se a gata se afogar, você pode salvar? Com certeza. Se afogar, não vai. É aquele momento bem watch. Você pega, leva... Tudo, já fui... Ó, jogou teu cabelo. Salva a vida, lá nos Estados Unidos, já. Nossa, para. Na praia, já. Mas que chique isso. É, sim. Bem watch total. Ô, obrigado. Você tá tendo dificuldades em achar uma namorada? Você é um menino tão lindo, um homem bonito, de homem-homem? Obrigado, obrigado. Qual o problema? Ah, não é... É que, tipo, trabalho, aí é um negócio que eu fico procurando muito, sabe? As meninas não querem uma coisa mais séria? Ah, geralmente, né? Querem ou não? Ah, sim e não. Depende. Mas agora você tá à procura? Ah, à procura a gente sempre tá, né? Eu acho. Ah, é bom, faz bem. Você não é ciumento? Não, de jeito nenhum. Eu confio. Se eu tô com alguém, eu confio, né? Justo. Se não é daqueles, a menina, ela pode ser... Ela vai pra balada. Pode não é uma palavra legal, mas ela sai pra balada com as amigas. Você pergunta assim, quando ela chega em casa, ela tem que mandar alguma coisa ou não? Não, não. De jeito nenhum. Tá de boa. Eu quero que, se ela estiver comigo, eu quero que ela se divirta, faça as coisas que tem que fazer, porque, tipo, eu confio. Eu não vou mudar ela. Adoramos o Gabriel. Valeu, valeu. Agora vai. Pode sentar, Gabriel. Ô, obrigado. Nossa, o nosso pretendente de hoje tá o nosso, né? Gato. Bom, gente, o Gabriel veio até a Operação Cupido em busca de um novo amor. Nós analisamos o perfil das meninas que se inscreveram aqui no site da RedeTV e foram muitas, mas três se encaixaram perfeitamente com ele. Eu vou dar o nome das três de hoje. É o seguinte. A primeira moça de hoje é a Sara. A Sara tem 23 anos, modelo formada em logística. Ela curte malhar, assistir séries e filmes, ouvir música e sair pra comer. Eu vou falar boa noite, Sara. Tudo bem? Boa noite, Lu. Tudo bem, e você? Bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz em estar aqui. Sara, mas como assim? Tá difícil namorado que passar em faculdade, é isso? Tá muito difícil, gente. Tá difícil pra gente, tá difícil pra eles, tá difícil pra todo mundo. Mas por quê? As pessoas não se encontram, será? Não, acho que tá tudo muito, é, sei lá. Eu acho que tá todo mundo muito descartável. É, tá muito, sei lá, tá meio estranho. Boy lixo? O que é boy lixo? Boy que não me leva a sério, gente. Você está dizendo aqui que você é intensa. Como assim? Explica isso. Eu sou muito intensa, muito, muito. Eu gosto de alguém que esteja comigo e tá comigo pro que deve é, assim, que demonstra sentimentos. Eu sou contra essas pessoas que não demonstram o que sentem, sabe? Acho que a gente tem que ser sincero. Os representantes da sala são a Vilma, o Roberto e o Leonardo. Eu vou falar com eles. Tudo bem, Vilma? Boa noite, Lu. Bem-vinda. Prazer estar aqui. E a sua filha é maravilhosa, é isso? Divina. Uma princesa. Princesa. Merece um gato. Merece um gato. Eu quero saber se o pai dela, o Roberto, é ciumento, Roberto. Um pouco. É um pouquinho, ó. Um pouquinho só. Com a mãe também ou só com ela? Só com a Sara? Não, mais com a Sara. E o Leonardo? Tudo bem, Leonardo? Oi, Luciana. Tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Beleza, tranquilo. Ah, gostei do irmão também, já fala oi com o pretenente. Me fala uma coisa, se ele for jantar na casa de vocês no domingo, vai ser animado? Vai ser animado e ainda jogar um videogame junto. Ah, ele já sabe. Ok, muito obrigada. Viu? Boa sorte pra vocês. A segunda pretendente de hoje é a Duda, 19 anos. Gente, 19 anos abafcada. É digital influencer e empresária com 19 anos. Ela ama ficar com a família, mas quando sai é pra ir no cinema, bares e restaurantes. Tudo bem, Duda? Oi, boa noite. Tudo bem? E você? Tudo bem, Duda? Que fofa! Duda, eu fiquei sabendo que você é super alto astral, divertida, trouxe essa energia toda assim, jovem pro nosso programa, é isso? Ah, eu sou, eu sou bastante. Que fofa! Você curte pessoas que te façam rir, é isso? Muito, muito, muito. Acho que a pessoa é o básico pra me conquistar, tem que ser bem engraçado. E fiquei sabendo que o Gabriel é super famoso com os amigos dele, porque ele faz graça, brinca, é isso, Gabriel? Ah, eu tento, né? Eu sou meio palhaço, assim, mas é porque eu gosto de, assim, leve intenso e meio maluco, assim. É legal isso, levar a vida levemente. Exato, exato. E quem representa a Duda hoje é a Simone, a mãe dela, a Tayla e a Alani, a irmã e a irmã. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vou falar boa noite pra Simone. Tudo bem, Simone? Tudo bem, boa noite. Você tem uma bebezinha, a filha de 19 aninhos? Isso, a caçula. É verdade que ela é teimosa? Muito. Vai com a idade, né? 19 anos a gente é... A gente já tem um pouco teimosinho, depois a gente fica ficando mais dócil. É da idade, é da idade. Mas eu fiquei sabendo que ela e a irmã tem gosto, que a Tayla e ela tem bastante, assim, alguns gostos em comum. É verdade, Tayla? É verdade. Conta pra mim, Tayla, a sua irmã é de boa ou ela é aquelas meninas marrentas, assim? Porque é teimosa. Ela é teimosa, marrenta não. Porém, só não mexer muito com ela, né? Porque ela fica brava. Ela é brava? Homem gosta de mulher brava, hein? É verdade. Todo homem gosta. Eles podem falar que não, mas eles gostam sim. Uma mulher brava, muito boazinha, não dá certo. Não dá certo. Entendi. E a Lana? A Lana, você tá namorando? Eu tô namorando. Vocês são lindas, essas duas. Agora a irmã caçula que tá precisando arrumar uma namorada, é isso? Ela é a mais bonita de todas. Não, tá difícil aí, hein? É verdade. E a nossa terceira pretendente de hoje é a Pamela. Tem 24 anos, trabalha como modelo e fotógrafo de moda. Ama dirigir. Nossa, faz tempo que alguém fala isso aqui. Viajar, tomar drinks e escutar música. De rave até o som do rodeio. Tudo bem, Pamela? Oi, Lu, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Vem cá, aqui tá dizendo que você é super animada. Ah, eu sou meio rolezeira, viu? Rolezeira? Eu gosto de sair, sou bem animada pra festas, baladas. Mas isso não é bom na hora de arrumar um namorado? Porque você conhece bastante gente. Depende, né? Você conhece bastante gente, mas tem aquela galera que vai com a sua vibe, tem quem não bate muito santo. Entendi. E aqui, diz que você se define como sincera, transparente. É bom isso? Depende, às vezes eu sou sincera a um ponto que, né, é mais complicado, assim, de dizer. Mas é bom. E você é do esporte também, o Gabriel da natação, e você é do hipismo, é isso? Isso, eu fiz hipismo muitos anos da minha vida, já joguei redebol, basquete. Você é do esporte, então? Eu adoro. Bom, e os seus representantes de hoje são a Márcia, o Carlos e a Geisiel. Vamos falar com eles, vamos falar boa noite pra Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Luciana. A sua filha gata faz hipismo? Faz. Não, ela fazia, né? Agora, no momento, ela não está fazendo, não. Só trabalhando mesmo, gosta muito de curtir, só isso. É verdade que enquanto você arruma a casa, ela faz a bagunça? É verdade, ela é muito bagunceira, tá? Você arruma as gavetas, ela vai e tira tudo? Tudo, tudo. Ela é muito desorganizada. Não vou mentir, não. Ah, mas tá tudo certo. Mas ela é gente boa. Ô, Carlos, me conta, como é que é a relação com a filha? Você é ciumento? Ô, Luciana, eu sou um pouco rígido. Não sou muito ciumento, porque ela tem personalidade forte, ela sabe se colocar em todas as situações e eu não me preocupo com ela. E quando o pneu do carro fura, quem que resolve? É o papai. Várias vezes. Ai, ai, ai. Geisiel, tudo bem, Geisiel? Olá, Lu, boa noite. A cunhada que cuida dela? Não. Ela é muito bonita, ela se cuida sozinha, ela é bem responsável no trabalho dela. Ela é uma profissional excelente. Ela é um pouquinho relaxada, mas é um detalhe. É um pouquinho desorganizada. Desorganizada. É. Daqui a pouco resolve. É, resolve. Tudo certo. Então, é isso. O problema é o seguinte, muita mulher e pouco homem. Temos um rapaz aqui, então, de olho no placar, todo mundo inicia o programa com 400 pontos. Bora para a primeira prova. E a primeira prova é look do dia. E as pretendentes de hoje são muito estilosas e cada uma se veste de um jeito, né? As famílias vão montar a combinação que reflete os gostos, as preferências das meninas, porque do jeito que você se veste tem tudo a ver com a sua personalidade, né? E o Gabriel vai apontar das três qual tem mais a ver com ele. Funciona assim. Aquela que ganhar essa aqui, essa prova, vai levar 100 pontos e recebe a oportunidade de fazer o quê? Uma massagem no gato. Eita, lelê. Aquela que ficar para trás vai perder 100 pontos e ainda vai ter um micão revelado. Eu não indico, porque o Brasil inteiro vai ficar sabendo. É um horror. E quem representa a Sarah é a Vilma, mãe dela. Quem joga pela Duda é a Tayla, irmã. E quem monta o estilo da Pamela é o Carlos, o pai dela. Eu quero saber se está todo mundo preparado para falar sim. Ou não, todo mundo preparado? Então... Valendo! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É o blaster preto. Isso, do outro lado. Isso, aí. Vai, vai. 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 Esse choco, eu acho que é mais atrás do Alexandre. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O pink. O pink. O body pink. Os shorts, Vilma. A blusa. A blusa. A blusa. Vira, 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 vira. Essa, essa. Essa daí, essa daí. Que tu tá tanto? É isso aí, eu não. Ponte aí. Deixa aí. Tá show. Já era. Agora deixa alguma coisa pro baixo do blazer. Deixa alguma coisa pro baixo. Não, gente. Essa aqui é lá, é roupa. Não, não, não. Essa daí é só mesmo. Essa aqui é só. Essa aqui é só. É o salto? Essa. Essa aí, amor. Vai, vai, vai. Eu não consigo ver o salto daqui. O salto. Não, mas... Parou. Parou, mas foi. Bom, e todas as meninas. E o gato do Gabriel. Vem cá. Vem cá, Gabriel. Qual o seu look? Gostei do look. Gostou? Gostei também. É tudo da van? Você vai levar pra casa, é isso? Se deu bem, hein? Se... Nossa! Tá louco. Não é? Adorei, viu? Deixa eu ver dar uma voltinha. Dá voltinha, dá voltinha. Ó, Gabriel. Tem corpão, hein, Gabriel? Tem. Molho todo dia, pô. Molho todo dia? Todo dia, crossfit. Certíssimo. Pronto, pode fazer crossfit aqui com as meninas. Pode, tudo. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá ver os looks. O Gabriel já tem esse nome lindo. Vilma, me conta um pouquinho do look que você organizou aí pra Sara. Então, eu organizei uma blusa um pouco mais decotada, porque ela gosta de roupa bastante transada, amarrando a cintura, porque ela quer cinturinha fina. Sim, mostrar um pouquinho da cinturinha fina. Legal. Gatinha, gatinha. Adora também uns shorts desfiados, descolados, pra poder ir numa praia, poder nadar, tranquilo. Sim. E também gosta de... Um coturno. Um coturno legal. Ela usa... Olha, ela tem pelo menos uns 10 coturnos. Então, ela monta bastante look legal e despojado. Também que a Vilma já tem um azul na mão, então a mãe já é super descolada. Ah, isso, hein? A filha deve ser também. Não dá, não dá. Tem que ser mesmo. Sim, e ela é bem despojada, ela é bem intensa, como a própria Lu falou, né? É bem intensa. Ela faz de tudo pra conquistar o bofe. Ah, gostei disso. Gostei, gostei, mano. Aí sim, aí vai bem, aí vai bem. Ó, adorei. E é uma pegada legal aí o look pra uma praia, sei que você adora uma praia. Isso, com certeza. Adorei o look. Adorei também. Vamos pro próximo look. Obrigada, tá, Vilma? E o look da Duda, quem está vendo agora e nos ajudando é a Tayla. Tayla, conta pra gente desse look. Eu gostei desse look. Gostou, Lu? Eu gostei. Esse look é mais pra um jantar, né? Um pouco mais discreto. Então, eu escolhi numa cor off. Aí, no caso, esse blazer, né? Um shortinho, uns delicados, não muito cheguei. Essa botinha também, pra combinar com o look. E assim, ela gosta de coisas mais extravagantes quando vai pra balada, sabe? Agora, no dia-a-dia, num jantar, ela é mais discreta. Isso, adorei. Eu gosto de preto, né? All black. Ah, preto dá com tudo. Vai com tudo. Ah, com certeza. Quem que não gosta? Quem não gosta? É que preto é, não sei, preto é preto, né? Combina com tudo. É, eu acho. Eu também gosto. Mas é porque esse é o look da noite, né? Isso, é um look mais pra um jantar mesmo. Um barzinho. Você se importa se essa mina ficar mais alta que você? Nunca. Muito bem. Ai, se você falasse que sim. Jamais. Bom, vamos pro próximo look. Quem está aqui representando a Pamela é o Carlos Alberto. Oba, oba. Carlos, você sabe como a sua filha se veste? Ela sempre tem esse estilo meio... Meio? Meio dark, né? Eu acho. É, ó. É sempre pronta pra balada, reúne os amigos em casa, faz aquele tal de esquenta, né? Aquele tal de esquenta. Adorei. O look meio dark, o tal de esquenta, Carlos? É isso aí. Gostei, gostei. É sempre isso aí, ó. É coturno, uma calça rasgada, sempre no tom escuro preto. É o xodó do pai? É o xodó do pai. Gostei, gostei. O tal do esquenta. Ah, entendi. A rapa do tacho. A raspa do tacho. Eu quero saber se ela pergunta pro pai se tá bonita quando ela vai sair. Só pergunta pra mim. E o que você fala sempre? Ah, legal. Sempre eu que ajudo ela a se vestir pra sair. Gostei, gostei. Sogrão legal. Ela e as amigas que vão em casa também perguntam a minha opinião. Eu sou bom de opinião. Eu gosto disso, gosto disso. Eu adorei o look meio dark que o pai falou. Aliás, essas roupas estão maravilhosas, viu? Sim. A van arrasou mesmo, tá muito bom. Adorei, adorei. Muito bem. Agora vai ser difícil pra você, Gabriel. Ai, ai. Vem pra lá, Gabriel, porque hoje eu vou dizer que os looks estão muito bons, viu? Ai, também gostei. Hoje eu vou falar que foi top. Gostei dos três. Ih, é ruim assim, né? Ah, é difícil quando... Quando eu gosto de tudo. Então, como que faz? Ai, ai, ai. E agora eu vou ter que saber do Gabriel qual desses looks ele se identifica mais. Difícil, porque os looks estão bem ecléticos e bonitos mesmo, né? Aham. O look da Sarah, que é o look mais praiano ali que eles pegaram. Um lookzinho bonito. O look da Duda, que é um blazer que eu gostei bastante também. Achei legal. Ou o look da Pamela, como diz o pai meio dark. Gostei. É... A da Sarah. Eu sou da praia, então eu gosto de pouca roupa. Então, tipo, é bem legal. A Duda foi pra parte mais jantar, então isso já muda um pouco a vertente de roupa aqui. Porque eu geralmente não saio muito, eu sou mais caseiro, eu sou mais tranquilo. E a Pamela meio dark. E a Pamela meio dark. Só que eu gosto muito preto. Eu gosto de preto. Então já ficou entre a Duda e a Pamela. Mas eu acho que hoje a Pamela vai ganhar. Então, 100 pontos para a Pamela. A Pamela tá vibrando aqui. E a Pamela vai ter, então, uma coisa boa pra ela agora. É verdade? Que ela vai poder... Daqui a pouquinho ela vai poder botar a mão no Gabriel. Eita, já começamos assim. Agora já começa quente aqui, porque é sábado à noite. Agora, Gabriel, você vai ter que dizer dessas combinações qual que tem menos a ver com o seu estilo. Da Sarah ou da Duda? Eu sei que as duas tem muito a ver, mas... Aí, então. Ah, difícil, difícil. Mas só escolher a gente, tem que falar só quem ganhou, né? É verdade, mas... Quem perdeu? Deixa eu ver. Ah, acho que infelizmente vai ser a Duda. Porque aí o próximo modelito que eu ia escolher seria a Sarah. Entendi. Eu gosto de calor, eu gosto de pouca roupa também. Então, é, justo. Então a Duda acaba, infelizmente, perder 100 pontos, mas calma. Calma, calma. Porque ainda, né, tem muito jogo pela frente. Então, o placar está assim. A Sarah, 400 pontos. A Duda, 300 pontos. E a Pamela, 500 pontos. E, infelizmente, a Duda agora vai pagar o mico. Vixe. Mas antes, antes, a gente vai fazer o seguinte. Eu acho que é a parte boa primeiro, né? Daqui. Daqui a venda. Fala. Ah, eu quero massagem. Pera aí, pera aí. A gente vai botar a venda no Gabriel. Fala que você nunca fez isso antes, Gabriel. Calma. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Fala nada não, Gabriel. Dá aqui a mãozinha. Eu não vou falar nada. Não se comprometa. Eu falei, Gabriel dá a mão. Ele dá as duas juntas. Calma. Vai lá. Vai lá. O Cacalo vai levar. A gente vai usar, vai arrumar a venda dele. Tá torto. A gente também a venda. Tá pronto. Agora vai. Vai lá que o Cacalo vai tomar. Vai cuidar de você. Opa. Não. Detalhe. Esse pretenece fala da mão. Ele fez assim, ó. Oi, velho. Então vai lá, Pamela. Faz a massagem nele. Vai, Pamela. Deixa eu ver. Gente. A Pamela ganhou esse game e tá aí, ó. Com direito à vantagem. Que deixa realmente todo mundo meio maluco. Já tá passando a mão do boy ali. Olha. A Gabriel só tá curtindo a massagem. Como é que tá aí a massagem, Gabriel? Tá muito boa. Eu quero saber se o pai não tá nem olhando. Tá olhando pra baixo. O pai tá olhando pra baixo. Tô quase chorando aqui. Ô, Carlos, é uma massagem respeitosa. Chega, chega, Gabriel. Que o pai tá quase chorando aqui. Pode voltar, Gabriel. Pode voltar, pode voltar. É uma massagem respeitosa, seu Carlos. Foi, foi. É, não se esqueça que eu sou brabo, hein. Não tem problema. Vem pra cá logo. Voltei, voltei. Como é que foi, Gabriel? Ah, foi uma delícia. Foi boa, Gabriel? Ah, não posso reclamar, né? A mão forte, a mão forte. Gosto, gosto. É. Mais forte, né? Nossa. Bom, e agora, como a Duda perdeu essa fase, ela vai ter agora um mico revelado, gente. Ah, não. Esse mico pode ser tudo que você possa imaginar. Já vi cada coisa aqui. Já vi cada coisa. Então vamos ver o mico da Duda. Coloca aí. Um defeito que pega bastante, que ela é muito mandona. Muito. Só que ela é mandona de um jeito fofo. E aí todo mundo acaba fazendo o que ela quer. Às vezes ela quer ir pra um rolê nada a ver. E aí a gente sabe que tá nada a ver, mas ela convence todo mundo. E aí chega lá e às vezes nem é tão bom, mas ela convenceu todo mundo com o jeito dela, porque ela queria ir. Achei até que legal, né? Achei esse mico, né? Achei esse mico perto das coisas que a gente vê por aqui. Foi um mico leve. Achei legal. Achei isso. A família da Duda, não foram difíceis com ela não? Duda? Oi. Tô achando que tão pegando leve com você, hein? Não. Não. Que bom, né? É, não. Eu tenho uma amiga que vai te ajudar. O que você tá defendendo aí, ó? Eu me coloquei no lugar dela, né? Sim. Já pensou um mico meu assim do nada? Eu falei, ai. Olha o outro tá defendendo aqui. Bom, filho, o primeiro jogo e o placar está assim. Sara, 400 pontos. Duda, 300 pontos. E Pamela, 500 pontos. E nada está definido. Ainda tem muito pela frente, gente. A próxima prova é uma coisa importante, né? Porque o que a gente come, né? Às vezes faz com que a gente se apaixone. Vai que pega pelo estômago, como as pessoas dizem, né? Não é? Você gosta de comida? É, adoro comer. Come bem? Demais. Então é hora do segundo jogo Prato Predileto. Essa parte do programa é pra saber qual das meninas tem o paladar mais compatível com o do Gabriel. Cada uma delas revelou o que mais gosta de comer e o chefe Tadeu Reis reproduziu esses pratos. Ai, ai, ai. Funciona assim. Quem vencer leva 100 pontos e pode mostrar uma selfie feita sob medida pro Gabriel, da onde quiser. E quem se der mal perde 100 pontos e terá um micão revelado pra ficar na história, gente. Já vi cada amigo aqui que não vale a pena. Eu não indico. Começando pela Sara. Muito bem. Temos aqui batata rosti. 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 que era isso. Nem eu. Ela é fina. Mas eu já gostei do que é. O negócio aqui é um negócio. É. Negócio bonito, grande. É tipo uma almunda gigante. É isso? Uma almunda gigante com queijo e mojo. Recheada. Ela cozinha? Ela se arrisca nas massas. Ela faz bastante massas. Tá ótimo. E ela gosta muito de carne, de massas, comida japonesa. Ela também admira muito. Sou carnívoro maluco. E saladas. Ela ama saladas. Saladinha. Saudável. Se for comer na casa da família no domingo, vai comer o quê? Uma lasanha. Ó, vai comer bem. Um churrasco bem feito. Ah, legal. Agora vai. Vamos lá, vamos lá. Essa almôndega gigante. Nossa, peraí que tá. Nossa. Nossa, hoje o negócio tá animado aqui, hein? Pera que é... Nem eu consigo, pera. É, acho que eu peguei muito creche. É. Tá. Corta isso aqui. Uhum. Tá bom essa comida aí? Nossa. Vou falar que a Pamela também arrasou. Nossa, senhora. E o Tadeu, então? Nossa, Tadeu. Ainda bem que o Tadeu já é casado, senão... Tadeu, Tadeu. Comem pra cá, Gabriel. Hoje tá difícil mesmo. Eu vou falar que comida é uma coisa importante, né? Importantíssima. Então você vai me dizer... Eu, se fosse, eu não sei qual que eu escolhi. Mas agora é com você. Lembrando que quem você escolher vai ganhar 100 pontos. Temos aqui o placar. Sara, 400 pontos. Duda, 300 pontos. E Pamela, 500 pontos. Uhum. E quem você menos gostar do prato vai perder 100 pontos e pagar o micão. Ah, igual. Eu vou falar esses micos de vez em quando. Dá vontade de sair correndo hoje. Sábado de noite, se fosse você, não esperaria o mico. Já, já aconteceu. As famílias não estão querendo, não. Mas vamos lá, então. Bora lá. Qual dos três pratos te agradou mais? O da Sara, o da Duda ou a Pamela? Sara, Duda ou Pamela? Meu, o da Duda foi muito bom. Acho que a ganhadora de hoje vai ser a Duda pro prato. Esse prato da Duda. O da Duda, aquela de ganhadora. Tá pronto. Oba, oba. Eu vou dizer que ela bem boa essa panqueca mesmo. Tava ótimo. Tava boa mesmo. Hum, ai, quem perdeu... E agora, das duas, qual que você menos gostou? Hum... É, tá difícil. A batata. Tá difícil a batata. Ou o polpetone. Hum, só que como eu gosto muito de carne, eu acho que eu vou... Quem perdeu hoje foi a Sara. Ih, Sara, calma de perfeita. Faltou uma proteína nessa batata. 100 pontos. Ai, Sara. Ai, ai, ai. Então... O primeiro é a vantagem. E a vantagem foi da Duda. Duda. Família da Duda ganhou 100 pontos e ela tem direito à segunda vantagem do programa. E a vantagem de agora é boa, viu? É a vantagem boa. É poder mostrar uma selfie especial pro Gabriel, que pode botar o que quiser, né? Deixa eu ver o que ela escolheu. Ô, louco, né? Ô, louco. Vamos ver, vamos ver. Bora. Olha. Cabelão. Gente, que cabelo é esse? Ai, bonito. Eu gosto de cabelo comprido. Pô, a Duda arrasou com esse cabelo, hein? Belo cabelo. E se fosse ela, eu gostava desse cabelo mesmo. Esse cabelão, né? O homem gosta de cabelo, né? Gosto de cabelo comprido também. Você gosta de loira? Eu gosto de... É. É. Como falou o homem hétero, eu gosto de mulher bonita. Eu gosto de mulher bonita. É, morena, loira, ruiva, gente boa, tudo certo. É, não... É o seu de menos. Tá certíssimo. Mas gosta de cabelo comprido? Adoro. Mas eu vi que as três meninas ali tem cabelão. É, eu vi também. Já dei uma percebida já. É, espertinho. Infelizmente, agora é a hora. Família da Sarah. Então, eu vou falar que a batata tava muito boa, viu? Tava muito boa. Tava muito boa, isso é verdade. Mas tudo bem, vocês... A gente vai mostrar o mico, vamos continuar torcendo. Vamos torcer ou não? Vamos lá. Quem vai ganhar? A Sarah vai ganhar? Com certeza. Ela é linda, ela vai ganhar. Com certeza. Então, vamos embora. Vamos embora. Agora é o mico da Sarah. Quero só ver. Vim aqui contar pra vocês que ela é muito perdida. Tanto que pra se inscrever nesse programa, ela simplesmente mandou a foto errada. Ela só descobriu a hora que chegou lá pra conversar com a produção que ela tinha mandado a foto da mãe dela. E aí descobriram, né? Acharam estranho. É você mesmo? Não é você mesmo? E descobriram que sim. Que ela mandou a foto da mãe dela. Perdidaço. Ainda vem que a mãe é bonita. Ah, tá ótimo. Ainda é mãe que a mãe é gata. Isso não foi um mico? Não é? É, jogou a mãe e ele deu certo. Cara, você mandou a sua mãe pro jogo? Mandei sem querer, gente. Coitado do seu pai? Nossa, coitado do meu pai. Ele falou, opa, peraí, é você ou sua mãe? Eu fico meio confuso. Mas é eu que tô aqui. Eu juro, Gabriel. É eu, é eu, é eu. Acredito, acredito. Não vai ser a mãe não. A mãe tá acompanhada. Não, por favor, mãe. Só eu. Bom, e o placar está assim. Sara, 300 pontos. Duda, 400 pontos. E Pamela, 500 pontos. Mas ainda tem jogo, viu? Vamos pra terceira prova. A fatura do cartão. Vixe. É hora de saber as preferências e as prioridades das pretendentes. Dá uma hora de usar o dinheiro, gente. Tem menina que é mais econômica, outra que torra grana. E outra, às vezes, mais equilibrada, né? Tem de tudo aqui. Com qual delas o Gabriel vai se identificar mais quando o assunto é dinheiro? Funciona assim. Aquela que vencer esse jogo garante 100 pontos e vai revelar um item pessoal dela, que quase ninguém conhece. Quem se der mal perde 100 pontos no placar e terá um mico revelado. Começando pela Sara. Quem a defende agora é o Roberto. Vem pra cá, Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo e você? Sim, claro. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui os gastos. Os gastos da Sara. Compras, roupas, se pudesse, durante a semana, alimentação fora, presentes pra todo mundo, 55%. Saídas, festas, eventos, AVPs de transporte, 10%. E custos necessários. Inglês, plano de saúde, terapia, viagens, 25%. Poupança, 10%. Nossa, ela se prepara, né? Então faz inglês, plano de saúde, tem viagem, 10% ela consegue poupar. Ela compra presente pra todo mundo. Ela é generosa, muito generosa. Ela gosta de se vestir, é muito, muito vaidosa. Então ela gasta dinheiro com roupa. Poupança, eu encho a paciência dela, tem que poupar, tem que poupar. Então ela deixa um pouquinho de lado, ainda bem que precisa um pouco, né? Inglês, ela quer muito aprender inglês, porque a irmã dela mora em Londres. Do lado de Londres, vai em Swindon. Então ela tá estudando inglês, né? Ela já morou nove meses lá, já estudou lá e tá continuando de estudar. Que legal. E adora viajar, aliás, quem não gosta, né? Exato. Acho que todo mundo aqui deve adorar viajar, né? E ela economiza com cabelo, maquiagem, porque ela tem parceria com todo esse pessoal. Nem precisa, né? Não, é, toda vez ela vai no cabeleireiro. Não, então, ela tem parceria, então ela não gasta com maquiagem, com cabelo, recebe produtos em casa, de graça, é isso. E a gente come pizza, assim, o ano todo de graça, porque ela tem parceria. É uma boa economia. E o pai é economista, já deu uma dica. Você gosta de pizza, Gabriel? Adoro pizza. Não paga nada. Não paga, ah, meu Deus. Vai ter pizza de graça toda hora agora. Vai ter pizza, se Deus quiser. Gostei, gostei de ver. Muito obrigada, viu? Então isso aqui tá mais ou menos do jeito que ela é mesmo. Sim, sim. Muito bem. Com certeza. A única coisa, falar que é responsável, ela não gasta mais do que tem, com certeza. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Agradecida. Nossa, o negócio, eu gostei, viu? Agora, a família da Duda, quem representa é a Alana, irmã dela. Vem pra cá, Alane. Oi, Lu, tudo bem? A Alana é bonitona também. Hoje tá difícil, as famílias bonitas, animadas. Olha você pessoalmente, lindíssima. Obrigada. É um prazer te conhecer. A gente vai ver os gastos da sua irmã, que olhos lindos que você tem. Chega mais perto. Obrigada, de família, viu? Esses olhos aqui. A irmã também deu um olhão bonito? Ah, tem. Vamos lá, vamos colocar aqui os gastos da sua irmã. 10% com estrogonofe? Estrogonofe. 10% da gastos com estrogonofe, tudo mês. A BP de transporte. 20% com compras lingerie, baby doll. Produtos para cabelo, gastos sem dó. 30% parte do aluguel, conta de luz e 40% ela investe na loja e-commerce. É verdade isso? Exatamente isso, Lu. A Duda é muito vaidosa, extremamente vaidosa. Ela não tem muito pra economizar. Então, um pouquinho que ela tem, que ela ganha aí com a loja dela, ela se cuida. Novinha, né? Ela é novinha, ela tá começando. Então, ela ama se cuidar, ama aquele cabelo dela. É maravilhoso, porque ela ama, ela cuida. Então, os gastos estão certinho aí, mas eu acho que o estrogonofe, ela... Como é essa história de estrogonofe? Ela só sai pra comer estrogonofe? Ela ama. Ama, ama, ama. Mas eu acho que é um pouco mais, viu? Tá errado isso aí, esses 10% acho que vai de novo. Ela sai só pra comer estrogonofe? Só pra comer estrogonofe. Vários tipos de estrogonofe? Tudo, de carne. Ela adora fazer em casa também, porque ela cozinha. Ela cozinha? Ela tem 19 anos que cozinha bem? Cara, pra caramba! Cozinha muito melhor que eu. Muito melhor que eu. Quer dizer que ela tem mania de comprar lingerie também? Ela ama lingerie. Ela gosta de lingerie cara, tá? O Gabriel gostou ali, olha lá. Eu tô averiguando os gastos aqui, o estrogonofe é importante. O estrogonofe é bom. 10% de estrogonofe? É. Você achou pouco? Adorei. Ele gostou bem, já gostou. É. Ai, que bom, porque eu acho que é mais que 10%. O Gabriel viu o estrogonofe, viu o Baby Doll ali, achou tudo ótimo. Eu falei... É tudo o que ela ama, é com o que ela gasta. Justo. Tá começando também, né? É, né? Muito bem. Muito obrigada, Alane. Obrigada, Alane. Baladas. Ingressos e bebidas 35%, roupas e sapatos, estéticas 5% e comida, delivery 20%. Procede? Ah, vamos ver aí. Sapato e roupa, estética, tá? Sim. Aham. E baladas, é isso mesmo. Ela adora balada, ela não para em casa, começa quinta e para domingo. Eu não vou, assim, mentir, tá? Que é verdade. Ela gosta. Ela ama balada, sim. Muito bem. Não é mentira, não. É, tudo isso mesmo. Tá na idade, né? Tá na idade mesmo de curtir. Eu acho que ela tem que curtir, sim. 24 anos, tem que viver a vida, né? Com certeza. Nossa. Tem que viver a vida sempre, né? Porque... E ela gosta mesmo. E... É isso aí. Então o Gabriel vai ter que acompanhar. É isso aí. É, o Gabriel vai ter que acompanhar. Acompanhar. Muito bem. Obrigada, Márcia. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, tente. Vem pra cá, Gabriel. Vou, vou sim. Gente, tem umas coisas inusitadas aqui. Gastar com o estrogonofe, eu achei a coisa mais inusitada. Eu achei muito legal. Isso é um investimento no que gosta, né? Não é? E agora, Gabriel, o que você acha, hein? Eu acho que quem vai ganhar hoje... Nesses gráficos? Nesses gráficos, aparentemente, aqui, eu vou dar uma investida na Pamela. Gostei que ela... Na Pamela, ela ganhou 100 pontos. Porque você gostou do quê, da Pamela? São dois aspectos. Primeiro, eu não gasto muito com roupa, sapato, estética, porque é um negócio na cola. Nem ela. Nem ela. Então, eu ia gerar muito... Uau, você quer gastar dinheiro em roupa? Eu falei, mano, pode ir. Tá. E, ai, quem vai perder? E quem tem menos a ver com o seu perfil aqui? Acho que quem perdeu agora foi a Maria Eduarda. A Duda acabou de perder 100 pontos, então agora o negócio ficou louco. Porque a Sara acabou de empatar com a Duda, a família da Duda está lá triste. Ai, ai. E agora a vantagem é a Pamela que vai ter. E ela é o seguinte, ela vai poder mandar um objeto, alguma coisa que represente, alguma coisa que ela goste, a personalidade dela, o perfume foi uma escolha dela. As três pretendentes tinham e ela ganhou essa vantagem. Então, quem vai trazer aqui, quem vai trazer? Senhor Carlos, me conta, é um troféu, obviamente, eu perguntei o que é isso, mas já estou vendo, né, Jimenez? Calma. É um troféu, conta pra gente. É, ela foi campeã paulista de hipismo, no rural. Olha, ótimo. Que legal. Então, ela é um atleta. Que legal, bonito o troféu, hein? É um atleta, a gente sabe que não é difícil ganhar, né? A gente sabe que não é fácil qualquer competição. Não é fácil, vida de atleta não é difícil. E ela tem muito orgulho disso. Muito. E nós também, né? Com certeza. Parabéns pela filha, parabéns mesmo. Adorei. Muito bem, muito obrigada, viu, Carlos? E agora, a Duda que se deu mal nessa prova, se deu mal e vai ter que pagar, é o terceiro mico da noite, a revelação. Ai, agora é o seguinte, uma revelação astral da Duda, a nossa querida Marcia Fernandes, que eu adoro. Cadê, Marcia? Conta pra gente. A Marcia fez uma análise dos defeitos do signo da Duda, que é diário. Qual é o seu signo? Sagitariano. E diga aí, o Sagitário com a Áries, o negócio tem chifre tudo, não é? Tudo chifrudo? Acho que... Não tem, mas o chifre... Não, Sagitário... Sagitário não tem chifre. É o homem com corpo de cavalo, de menos calma. Isso, por aí. Eu sei, eu tô errada, mas tá tudo certo. Não tem problema. É a mesma coisa. Cavalo, chifre, tá tudo certo. Calma, de menos. Bom, coloca aí, Marcia, corta essa, vai. Lu, vou falar da mulher de Áries. Ela é um brother, né, querida? Pegou na liberdade... Ela dá liberdade pro parceiro, mas ela quer a liberdade dela. Ela é 8,80. Essa mulher, quando irritada, sai de perto. Então, o homem tem que ser muito homem pra aguentar, porque é um saco. É extremamente agitada, extremamente nervosa. Não diria nervosa. Ansiosa, ansiosa, ansiosa. Fala, 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 fala. Mas, vamos dizer a verdade. Quando ama, ama pra valer. Mas tem aquela história, né? Áries, a hora que tá brava, o coice é violento. Então, tem que tomar um certo cuidado. Mas é uma mulher que ama pra valer, mas por poucos períodos. Você sabia, Luciano, que é o signo que mais casas separa? Eu não sei, não. Esse é meu ascendente, mas não sabia, não. Meu ascendente também. É, a da Ariano também é. Então, a gente é bravo. Não, eu não sou bravo, não. Sagitário. Feliz. A Sagitário diz que é bem feliz mesmo, né? Feliz, contente. Com certeza. Tá alegre, gosta de viajar, leve. Bom, então agora é aquela hora chata do programa. Temos aqui a Sara e a Duda. E você vai ter que escolher uma que vai sair, vai embora pra casa. A primeira eliminada da noite será. É, eu que não vou poder definir pra você. Desculpa. É, tu vai jogar esse violão. Ai, como é que eu posso fazer isso? Dá uma olhada. Fala, oi, Sara. Fala pra mim. Por que você acha que você tem que ser escolhida pra ficar? Primeiro, porque eu gostei muito de você. Ai, que fofa. Só de aviso, mas a gente tem muita coisa em comum. E eu queria muito ficar. te conhecer e você mostrar pra mim que ainda dá pra acreditar em que existe alguém legal nesse mundo. Olha! Intensa, desculpa, desculpa. A intensidade, a intensidade. Gostei disso. E a Duda? Duda, conta pra gente por que você tem que ser escolhida pra ficar. Oi, eu acho que vai ser uma oportunidade legal a gente se conhecer, se divertir e ver no que vai dar, né? Muito bem. Eita, quem vai pra casa agora? A primeira a ir pra casa aqui é a Sara ou a Duda? A Duda ou a Sara? Acho que, infelizmente, hoje, a Duda vai pra casa. A Duda vai pra casa. Desculpa, família. Ai, ai, ai. Sinto muito, Duda. Ai, ai. Mas tudo bem. Agora é o seguinte. A Duda vai vir pra cá. A primeira eliminada da noite. E passamos três jogos e é a hora de saber se a Duda também gostaria ainda de te conhecer, porque aqui é um programa que é bem, né, vamos falar, democrático. Então, a primeira pretendente é deixar o programa, a gente vai ver se o coração dela está vermelho ou azul, pra gente saber se ela também te queria. De repente ela vai falar, também já não queria mais. Pode ser também, né? Então, pode ir pro seu lado, por favor. Aqui, esse ladinho aqui. O Gabriel já foi pro lado dele. A gente vai trazer a Duda. Eu quero saber se o coração da Duda ainda estaria vermelho. Então, pode entrar, deixa eu ver, pode virar. Pode virar, não entra ainda não, deixa eu ver. Vai, vai, vai. E o coração dela já está vermelho. Ô, Duda, você é linda. Obrigada, você também. Nossa, gatinha. Obrigada. Que fofa. Seu coração ainda está vermelho, você teria aceitado, então, conhecer melhor o Gabriel? Sim, imagino que é muito difícil, né, desse dia sentir nem ver o rosto da pessoa. Mas você é muito linda. Obrigada. Parabéns, viu? Adorei sua família. São as três lindas. Obrigada. Então, um passinho à frente aos dois. Vamos lá, Gabriel. Os dois, eu posso dar um passinho à frente também? Vai, vai. Olha o que você perdeu, Gabriel! Que tristeza, hein, Gabriel? Ai, ai. Mas que gato, hein? E esse cabelo? É complicado, é complicado. Joga o cabelo pra gente ver. Cabelaço. Olha isso, ó. Cabelaço. Gostou, ótimo. E cuida desse cabelo, né? Muito. Tá certíssimo. Deixa dar. É isso mesmo. Olha, muito obrigada, Duda. Obrigada. Você ficou linda com essa roupa, presente pra você. Vai chegar em casa e arrasar. Olha lá. A roupinha da Havan, tá lá, tá gata. Eu escolhi. Muito bonito, pezinho feito, pintadinho de preto. Gatíssima, viu? Parabéns. Muito obrigada por participar. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Pode dar um beijinho. Adorei. E eu fico arrasado com esse negócio de ter que mandar uma embora, porque são todas lindas e a família é legal. Ai, ele me fala, velho. Ai, corta o coração mesmo, né? Ai, ai. Mas agora é o seguinte, os pontos não vão valer mais nada. Ô, louco. Não tem mais vantagem, não tem mais castigo. Ficou mais fácil. É. A Sarah e a Pamela estão ali, ó, na final, mas elas vão passar agora pelo teste, aliás, o maior teste de todos. Eu vou te falar que é o pior e o mais importante e o mais difícil, porque, sabe? é aquele xaveco? Então, o xaveco é uma coisa importante, né? Aham, faz sentido. Faz, faz. Não é? Assim, o xaveco que a gente fala é a maneira com que a pessoa se direciona à outra. É aquela coisa da comunicação. Exato. Não é isso? Eu gosto disso também. Então. O flirty, né? É bom. O flirty. Isso é ótimo. Então, agora, o último jogo da noite, pessoal. Hora da cantada. Coloca aí. E como é o game final, a produção, eu acho que agora vale um firma mais comante. Coloca aí, gente. Aí, gostei. Nessa parte do programa, os parentes vão ter que soltar o verbo e dar aquele xaveco, dizer por que a pretendente merece ter a escolhida. Durante 30 segundos, os parentes vão poder contar todas as vantagens das meninas, tudo que for positivo, xavecar. A coisa mais importante agora é o seguinte. A pessoa que vai xavecar vai ter que falar em primeira pessoa. Então, por exemplo, aqui quem vai xavecar, vamos dizer que for a Sara, que for o pai, ele vai falar com o Gabriel como se ele fosse a própria garota, a própria Sara. É isso? Famílias, conversem aí entre vocês. Quero saber se já decidiram aí quem vem. Família da Sara já decidiu quem vem xavecar pelas... Óbvio que é o pai. É o Roberto. Então, vem pra cá, Roberto. Sara, por favor. Oi. O Roberto é a Sara e ele vai xavecar do jeito que ele achar importante, hein? Pode colocar aí, preparado. 30 segundos valendo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Sara. Única coisa que eu posso te falar, realmente, que eu sou uma menina muito intensa, eu me dedico ao relacionamento de carne, osso, de tudo. Eu gosto muito de estar com alguém, uma pessoa fixa e tenho uma certeza, jamais vai ser traído, isso só vai ter chifre no signo, jamais na vida real, se estiver comigo, isso eu lhe garanto. Adorei, adorei. E é isso que eu espero. Então, um relacionamento intenso, legal, ter feito sim. Ó, gostei. O chifre é só no signo, né? Gostei da cantada, hein? Gostei também. Sogrão. Obrigada, Roberto. Valeu. Boa sorte. Valeu, valeu. Olha, a cantada do sogrão foi boa, hein? Adorei, adorei. Pronto. Pode vir aqui do meu lado, o Gabriel tem que levantar, porque a sua próxima pretendência está prestes a vir. Ah, ela está vindo, né? E agora, quem que vem aí da família da Pâmela? Quem que vem? Ah, é o pai também, é o Carlos. Adorei que as duas colocaram os pais. Era o Roberto, agora era o Carlos. Vem, Carlos, vem pra cá. Carlos, você já pensou em algum dia chavecar? É, exatamente. Puxa a cadeira, por favor. Pâmela, por favor. Seis. Ô, Carlos, você já pensado em chavecar um rapaz no lugar da Pâmela? Ainda não. Nunca tinha me passado. Na vida é assim. O que a gente não faz para os nossos filhos, não é verdade? Ótimo. Então, vamos lá, eu vou dar 30 segundos. Pode ir. Gabriel, estive passando por você agora há pouco e tive que voltar. A cor dos seus olhos me chamou a atenção e ela tem a cor da paixão. E eu gostaria muito que você me desse uma oportunidade da gente se conhecer e tentar uma história juntos. É isso que eu tenho para te falar. Gostei. É isso que talvez a gente pode fazer. Adorei. Legal. Muito prazer. Gente, muito bom. Adorei. Meu esbof. Adorei isso, velho. Que empolgável, meu esbof. Gostei, Carlos, gostei. Muito bom. Gostei, gostei, Carlos. Achei bonito. Eu também adorei. Eu quero saber que foi assim se você pegou a mãe dela. Foi assim com essa declaração. Os olhos da cor da paixão. Foi mais clichê, né? Que era mais antigamente. Aquela coisa da... Eu sou a tampa da sua panela. Gente. Adorei, adorei. A mãe está dizendo que não foi assim não. Foi assim, Márcia? Os olhos da cor da paixão, Márcia? Vai lá, vai lá para a Márcia. Que não foi assim não, né? Eita, Lele. As meninas devem estar lá assim. Meu Deus. Muito bom, adorei. Agora é a hora, Gabriel. Infelizmente, temos duas meninas ali. Duas gatas que sobraram. Que estão aqui. Que estão na final hoje. Nossa Operação Cupido. Nesse sábado, lembrando. Se você ainda quiser, temos aqui o nosso... Você pode entrar no site da RedeTV. Coloca aqui para você se candidatar ainda. E agora, nas redes sociais da gente também. Pode dizer o que você está achando. Arroba a Operação Cupido. Ou no meu também, Luciana Gimenez. Vamos que vamos. Hoje, sábado à noite. Você, quem sabe, já não vai sair daqui com uma gata. Vai dar tudo certo. Já no chaveco. Já sai daqui direto para o date. Vai dar tudo certo. Agora vai. Agora vai. Toma. Agora vai. Vai dar certo. Já deu. Total. Vamos lá, então. Quem é a garota que te chavecou melhor? A família. Quem é que você escolhe para você conhecer melhor? A Sarah ou a Pamela? Pensa bem. Deixa eu pensar bem. Olha lá as meninas. Eu acho que... Lembra de tudo que você viu no que é esse programa? Acho que a Pamela ganhou hoje. Você vai me encontrar com a Pamela, é isso? Vou me encontrar com a Pamela hoje. Então a Pamela ganhou, é isso aí. Lembrando que tanto a Pamela quanto a Sarah, como é um programa democrático, elas vão ter a oportunidade de estar aqui e dizer se o coração dela está vermelho ou azul. Quer dizer, se elas ainda estariam afim de você ou não. Porque aqui é um negócio que funciona para os dois lados. Não é isso? Infelizmente, então, Sarah sai do programa agora. Gabriel, pode ir para o seu ladinho, no coração. Ai, ai, ai. Família da Sarah, eu vou dizer, vocês estavam ótimos. Não sou eu que escolho, é o Gabriel. Ai, ai, colocaram tudo em mim. Ai, que tristeza. Agora vai chorar o Gabriel, né? Ah, não. Vai chorar com certeza, porque a Sarah é muito bonita. É, gata, é gata. Ai, ai, a família toda bonita, o paizão me cantou. Difícil. Ai, como eu vou fazer agora para dar tchau. Então vamos conhecer agora a Sarah. Ai, não, não, fica aí, fica aí. O coração da Sarah ainda está vermelho. Sarah, me conta, você ainda estava dando match nele? Estava super dando match, gente. Não, não fala isso. Você não sabia, Sarah? Não era para ser, mas se você quiser, eu ainda quero. Estou brincando. É isso aí, Sarah, fala mesmo. Você achou que a sua família te representou bem? O look, não muito, primeiro. Mas eu vou conversar em casa, porque talvez me prejudicou, gente. Mas você é gata, viu? Está vendo, Gabriel, você vai ver. Ai, nem me fala. Estou pronto já. Ai, ai, ai. Então eu vou dizer o seguinte, o que eu posso falar, né? Não dá para escolher todas. Então, três, dois, um, passinhos à frente, os dois. Olha o que você perdeu, Gabriel. Nossa. Ai, ai, ai. O choro é livre. O choro é livre, gente. Nossa, você perdeu, hein? Vocês me colocam em cada situação, uma louca. Ai, Sarah. Muito bonita. Sarah, me conta, você mantou a foto da sua mãe, essa eu nunca vou esquecer. Adorei. Se fosse minha mãe, você tinha escolhido? Tinha, a família é linda. Gente, não é possível, gente. Não era para ser, Lu. Eu também não sou das pessoas mais certinhas, assim. Eu sou desastrada. Ai, Sarah. Está difícil arrumar um namorado, Sarah? Está super, achei que ia, né? Agora ia. Não foi. Não foi dessa vez. Ainda. É, ainda. Joguei, joguei, joguei. Jogou para o universo. Joguei para o universo. Postei, saí correndo. Gostei das roupas, hein? Você vai levar tudo para casa hoje. Tudo da van, né? Vai levar tudo para casa hoje. Muito bom. Muito bom para casa, amei. Fez um pé de azulzinha, achei que estava lindinha. A gente estava combinando, Gabriel. Estava combinando. Ao jeans, está vendo? Não era para ser mesmo. Bom, mas quem sabe a gente não te traz na repescagem. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Dá um beijo. Obrigada, Ana. Adorei sua família. Obrigada. Nossa, gata, hein? Hoje está... Agora eu estou curiosa. Perdeu duas gatas. Eu espero que a Pamela seja a mulher do seu coração. Vai. Eu quero ver como ela é. Essa Pamela é uma pessoa incrível que agarrou o coração do Gabriel. Você aí da sua casa está pronto? Eu estou. É isso aí. Estamos de volta com a nossa Operação Cubida. Hoje é sábado à noite. Estamos aqui para agarrar o coração. Fechar o coração. Não fecharam. Eu estou errada, mas vai, Marcelo. Vou fechar o seu coração hoje. Você é um homem de sorte, viu? Já teve duas meninas que foram embora do nosso programa. Duas gatas. E agora é hora de encontrar o seu grande amor. Vai ser agora. Se tiver casamento, eu vou querer o bem casado. Eu sempre falo isso. Bora, vai, hein? Bora, vai. Vamos conhecer agora a finalista da Operação Cubida, a Pamela. A pergunta é, será que vai dar match ou não? Tomara. Gabriel. O seu lado está vermelho, quente, porque foi a garota que você escolheu. Ah, e agora eu quero só ver como é que está o coração da Pamela. Vocês acham que ela vai dar match dele ou não, família? Acho que sim. Depois desse trabalho todo, né, Carlos? Como é que a cantada do Carlos foi implacável? Foi implacável. Foi a cantada. Sogrão agora... Indescritível. Você vai ter que jantar com o sogrão e vai ter que lembrar da cantada dele para sempre. Acho que ele gostou da cor dos seus olhos. A cor da paixão. A cor da paixão. Intenso, né? Eu pensei que a cor da paixão era vermelho. Não é que eu disse. Não, mas é a cor dos meus olhos. É, então entendi. Muito obrigado. Bom, então agora é a hora. A galera de casa, todo mundo torcendo. Deixa eu ver. Vamos ver a cara do seu match. A Pamela. Vamos ver que cor. Pode virar. Vamos ver a carinha da Pamela. Sem descer, fica aí atrás ainda. Pamela, um, dois, três. Nossa, Pamela, que gatinha. E o coração da Pamela tá vermelho, Pamela? Não, fica aí calma. Você ainda tá dando match do Gabriel? Claro, né, Lu? Você achou ele gatinho? Maravilhoso. Agora vai? Vai. Então tá bom. Então agora é a hora. Preparado aí o coração, Gabriel? Batendo. Vivo. Três, dois, um. Os dois podem dar um passinho à frente. Aí. Aê, olha. Vou deixar os dois conversarem. Pode ser microfone, pode conversar aí com a minha rádio. Um casal bonito hoje, hein? Então eu acho que aqui o negócio tá... Achei. Achei bom, hein? Casal bonito, hein? Será que eles vão sair? Será que vai rolar? Nossa, rolou o aconselhinho! Missão cumprida! Olha, gostei, olha. Muito obrigada a vocês, casal bonito. Vão sair pra se conhecer melhor? Com certeza. Vai rolar um... Uma comida de vinho aqui pra frente? Vai rolar um... Um jantar, um... Um match. Deu match? Deu match. Achei o casal... Achei o casal bonito, viu? Obrigada. Vai cuidar bem do Gabriel? Vai cuidar bem do Gabriel? Vou cuidar bem do Gabriel. Vai cuidar bem? Três lãs bonitas hoje, viu? Olha, muito obrigada por participar. Adorei a sua família e o seu pai. Uma graça. Uma graça. Muito fofos, viu? Muito obrigada, Gabriel. Adorei o casal. Boa sorte aos pombinhos. Obrigada. Eu fico por aqui. Sábado que vem tem mais. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Valorce.